Um reforço de mais de um bilhão de reais para combater o mosquito Aedes e o vírus Zika. 650 milhões de reais vão para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. E veja também, Brasil vai investir mais em combustíveis não poluentes. A partir do ano que vem, sobe o percentual de mistura do biodiesel ao óleo diesel. E mais, já está instalada a antena que fará o controle à distância do satélite brasileiro de defesa e comunicações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Inflação tem queda em março e registra o menor índice para o período desde 2012. Operação Semana Santa começa amanhã. O reforço no policiamento vai até dia 27. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais recursos para combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. São 1 bilhão e 200 milhões de reais. E boa parte desse dinheiro vai para o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios e vacinas. Até 2018, o governo vai investir quase 650 milhões de reais em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, afirmou que o governo, junto com os ministérios, está atuando de forma incansável. Agora, as ações entram numa nova fase. O governo reagiu muito rápido no que tange ao combate ao mosquito, às diversas ações feitas de conscientização, às ações feitas práticas, conduzidas pela presidenta Dilma, com os ministros se deslocando pelo Brasil inteiro, combatendo os focos de mosquito. Mas nós agora vamos para um outro patamar desse combate. Já na semana que vem, vai ser lançado um edital que vai liberar 20 milhões de reais para que pesquisadores apresentem projetos de combate ao mosquito e também de ações relacionadas à dengue, à febre chikungunya e o zika vírus. Esse encontro de hoje aqui é uma evidência da maneira coordenada, integrada e conjugada das ações do nosso governo. Nessa ação que é uma das mais importantes no momento que nós estamos vivendo, de emergência em saúde pública, de importância nacional e internacional. É uma demonstração em si cabal de que o país tem competência científica, tecnológica, tem capacidade de resposta, está organizado, planejando ações integradas e que são as ações mais significativas para o enfrentamento da emergência. O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES para apoio à produção de soros, vacinas e remédios. Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Dilma Rousseff explicou ainda que a intenção do governo é fazer com que os testes de diagnósticos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti sejam cada vez mais eficazes. Queremos aprimorar os testes para diagnósticos, tornando mais rápida a identificação do causador do agravo, se zika, se cicungunha ou se dengue, e a adoção de medidas de atenção aos que forem conaminados. Cabe destacar que a Fiocruz já está trabalhando no desenvolvimento do teste de identificação dos três vírus, o que acelerará o diagnóstico e diminuirá seu custo para o SUS. A presidenta voltou a convocar a população para combater o mosquito e lembrou que se cada cidadão dedicar 15 minutos por semana para combater a proliferação do Aedes aegypti, já vai ser o suficiente para vencer a batalha contra o mosquito. Apenas 15 minutos por semana e vamos mostrar que o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Já está instalada a antena que fará o controle à distância do satélite brasileiro de defesa e comunicações. Além de aumentar a segurança de comunicações militares, o satélite também vai ajudar o governo a levar internet banda larga para todo o país. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje essas instalações. A infraestrutura em solo para a operação do primeiro satélite geoestacionário 100% controlado pelo Brasil já está em fase avançada. Essa antena de 18 metros de altura vai ser usada para o comando e controle do equipamento, que vai ficar a 36 mil quilômetros de distância da superfície da terra. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros da defesa e das comunicações visitaram as instalações que ficam no sexto comando aéreo da aeronáutica em Brasília. O satélite está sendo construído na França e deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa. O governo trabalha para colocá-lo em órbita entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. É uma conquista para o Brasil e ele cobre todo o território nacional. Ele vai ser lançado numa parceria com a França. E é muito importante a gente destacar isso porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar, que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites. O investimento no projeto é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Com operações em diferentes frequências de sinal, o satélite vai aumentar a segurança de comunicações militares e estratégicas do Brasil. Primeiro, pela quantidade de informação que ele vai permitir trafegar. Segundo, pelo controle do satélite ser um controle nacional, um controle nosso. Nós vamos ter 100% do controle do satélite, então eu vou garantir que ele estará ligado em qualquer momento que me interessa. E terceiro, que nós temos técnicos hoje trabalhando na construção do satélite lá na França, que está trazendo um conhecimento tecnológico para nós que vai permitir que os próximos satélites tenham um conteúdo nacional muito maior. O satélite também vai ser usado para levar a internet de alta velocidade a regiões remotas do país, como a Amazônia, através do Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é alcançar 95% da população até o final de 2018. Um avanço tecnológico indispensável para toda a nossa programação de fazermos com que o Brasil possa ter a internet chegando de forma rápida e eficiente, consequentemente, propiciando não apenas a integração da população brasileira, mas o acesso ao conhecimento. Depois do evento, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de determinar que todas as investigações referentes ao ex-presidente Lula, que estão na primeira instância no Paraná, sejam enviadas ao STF. A base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos, a Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, importante, porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho que a sociedade brasileira, ela conquistou a duras penas, muito duras, o processo que nos levou, nesse processo, né, que nos levou à construção do que nós temos hoje. Que é um país com direito de expressão, com liberdade de manifestação, com instituições sólidas. Respeitá-las, preservá-las, é objetivo nosso. E o Ministério da Justiça colocou à disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal o reforço da segurança institucional e pessoal. O Ministério também determinou investigações em relação às ameaças aos magistrados, tanto em manifestações públicas como em redes sociais. Em nota, o Ministério da Justiça afirma que vai zelar para que o momento de tensão política não dê lugar a atos de violência e intolerância contra quem quer que seja. Os ministros da Saúde, Marcelo Castro, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, reforçaram a importância do apoio do PMDB ao governo para contribuir com a governabilidade e estabilidade do país. Minha posição é que o governo, que nós não devemos deixar o governo, o PMDB veio até aqui com o governo, tem o vice-presidente. Seria uma grande responsabilidade você ter ministros da importância com o Ministério da Saúde, Minas, Energia e Agricultura. E num momento de crise tão aguda como essa, a gente esvaziar os ministérios. E aí eu pergunto, e os demais mais de mil cargos que o PMDB exerce no governo hoje, como é que farão? Irão esvaziar também? Irão elevar o debate, o embate político a esse extremo de paralisar o país? Ou vamos agir com responsabilidade diante do momento tão duro que o país passa? O PMDB é um partido da governabilidade, é um partido da estabilidade política, é um partido da previsibilidade. Nessa hora do país, o país está precisando do PMDB mais do que precisou em qualquer época. Então não é a hora de se sair do governo. Pelo contrário, é a hora de contribuir com a sua experiência, com a sua inteligência, com a sua vivência, com o seu espírito público para dar estabilidade às instituições, para que haja governabilidade, para tirar o país da situação que nós vivemos. Não é hora de se pensar em sair, pelo contrário, é hora de um esforço maior para permanecer no governo e ajudar na governabilidade. A inflação nos 15 primeiros dias de março apresentou queda. O índice nacional de preços ao consumidor amplo ficou em 0,43%, um recuo de 0,99 ponto percentual em relação a fevereiro. Para o IBGE, o índice foi o mais baixo para meses de março desde 2012. Em março, o índice ficou em 0,43%, contra 1,42% de fevereiro. De acordo com o IBGE, dos nove setores pesquisados, sete apresentaram desaceleração na taxa. São eles, alimentação e bebidas, habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Já os dois setores que apresentaram aumento no índice foram artigos de residência e vestuário. Nós temos duas grandes preocupações em termos da economia. Nós temos uma, que é reduzir o desemprego, fazer o Brasil voltar a crescer. E fazer isso controlando a inflação. A boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio por parte do próprio mercado, que geralmente é um pouco pessimista, a convicção de que a inflação está numa trajetória de declínio. O IBGE também divulgou hoje a taxa de desocupação em fevereiro. O índice ficou em 8,2% nas seis regiões metropolitanas do país, uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2015, a taxa subiu 2,4 pontos percentuais. Uma lei sancionada hoje vai aumentar a mistura de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil. O objetivo é que o biodiesel chegue a 15% da composição do óleo diesel. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, Renata. Boa noite. Hoje são adicionados 7% de biodiesel ao óleo diesel. Agora, esse percentual será de 8% a partir de março do ano que vem, chegando a 10% em até 36 meses. A lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff ainda permite que o percentual chegue a 15% se testes e ensaios em motores validarem a mistura. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, além de proteger o meio ambiente, a iniciativa vai beneficiar todo o país. Todos nós ganhamos com isso. Ganha a agricultura familiar, ganha a agricultura comercial, ganha as indústrias produtoras, as usinas produtoras de biodiesel, ganha o consumidor no Brasil e ganha o meio ambiente. Ao ganhar o meio ambiente, ganha toda a população brasileira. E espero que nessa flexibilidade de combinação, nós tenhamos também preços mais baratos para o combustível. O aumento do uso do biodiesel faz parte das metas brasileiras da COP21 para ampliar a participação de fontes renováveis na matriz energética. Atualmente, o biodiesel brasileiro é feito a partir da soja, do sebo bovino e do óleo de algodão. A expectativa do setor, da indústria e cadeia produtiva é que o mercado de biodiesel dobre com a iniciativa. É o que explica o presidente da Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil, Erasmo Batistela. Essa medida praticamente dobra o mercado de biodiesel no Brasil. Quando nós saímos de 7% para 10%, o crescimento é de 3%, mas no mercado geral ele é maior. Então, nos próximos três anos, nós, indústria e cadeia produtiva, teremos a responsabilidade de dobrarmos a produção de biodiesel no Brasil. Com a mudança, nos próximos anos, o Brasil deve se tornar o maior produtor e também o maior consumidor de biodiesel do mundo. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. E o governo federal vai enviar ao Congresso uma medida provisória que determina o repasse de R$ 1,9 bilhão e R$ 950 milhões para os estados produtores de grãos. A verba é o chamado Fundo Compensatório das Exportações, o FEX, criado para compensar os estados pelas perdas com a desoneração do ICMS sobre a exportação de produtos primários, como os grãos, e produtos semielaborados, como os minérios. Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, caixa para tanto os governos dos estados como para os municípios cumprir os seus compromissos. E, obviamente, para a população, esse recurso chega de imediato, porque isso gera mais emprego, gera mais oportunidades e traz com isso também mais estímulo à produção. Porque se o recurso chega, teremos muito mais condições de produzir e, consequentemente, isso vira uma bola de neve positiva, que é o que o Brasil está precisando. O senador falou também que, durante a reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi confirmado que o governo vai encaminhar ao Congresso um projeto para a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Para o Wellington Fagundes, a nova universidade vai promover o desenvolvimento regional e, acima de tudo, incentivar a promoção do conhecimento. E o governo propôs uma nova meta fiscal para este ano. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Essa economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, chamada meta fiscal, pode ficar menor. A previsão inicial era de economizar R$ 24 bilhões. A proposta do Ministério da Fazenda é reduzir esta economia para R$ 2,8 bilhões. A diferença, R$ 21 bilhões e R$ 200 milhões, pode ser utilizada para compensar o bloqueio de recursos no orçamento da União, o chamado contingenciamento. De acordo com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, essa medida é necessária para manter os serviços públicos e para ajudar na estabilização da economia, com estímulo à atividade industrial e à geração de empregos e sem criar novos impostos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira. Uma autorização aos representantes e leis da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos. E que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos e para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo, porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente. O ministro também explicou que a medida é necessária porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe de impostos, por exemplo, e aplica em serviços como saúde e educação. Nelson Barbosa disse que a arrecadação, a queda na arrecadação é um reflexo da baixa na atividade econômica. Mas ele também disse, Renata, que já é possível ver sinais de recuperação da economia, como melhora no saldo comercial e desaceleração da inflação. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina, ao vivo, direto do Ministério da Fazenda. Boa noite. O Ministério do Esporte anunciou hoje a abertura das inscrições para o programa Bolsa Atleta. Podem concorrer atletas a partir de 14 anos nas modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico, Internacional, Nacional, Estudantil e de Base. Hoje, o programa atende mais de 6 mil atletas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril no site www.esporte.gov.br. A Polícia Rodoviária Federal começa amanhã a Operação Semana Santa. O reforço no policiamento durante o feriado vai até domingo. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio aonde que tem, procurar descansar antes de pegar a estrada e durante a viagem programar descansos. Não beber e dirigir e redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Para saber os trechos que têm restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal no www.prf.gov.br. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri